E aí, aqui é o Zap e hoje eu trago outro vídeo. Gente, é o seguinte, eu vou pedir desculpa para vocês pela qualidade do vídeo e pela qualidade do áudio, porque é o seguinte, para quem não me segue no canal principal, eu estou viajando, então estou na minha cidade, Serra Talhada, uma cidade pequena no Nordeste, então no caso eu não tenho como gravar vídeo todos os dias como eu gravava aqui. Então, eu estou fazendo uma improvisação. Então, se esse vídeo sair como eu quero, então no caso vai ter vídeo aqui no canal dessa qualidade. Então, beleza, esse vídeo aqui é para responder um inscrito, um inscrito não, não sei se é inscrito ou mesmo hater, ele comentou um comentário bem, meu ridículo, vamos dizer assim, meu babaca, mas ele até tem um lado certo de falar isso, mas eu vou ler o comentário dele. Bom, primeiramente eu vou entrar na nossa página aqui do YouTube, e aqui você pode perceber, foram retirados, provavelmente spam, não tem nenhum, porque eu libero qualquer pessoa falar qualquer merda nos meus comentários, e aqui nós temos os comentários mais recentes, que o comentário mais recente é desse cara. Só que esse comentário do cara não foi para o ar, não sei porquê, tá? Eu acho que o YouTube removeu, eu não sei. Mas quando eu coloco no sininho da notificação, aparece o comentário dele, aqui, ó, tá vendo? E esse Fernando, ele comentou o seguinte, por que usar esse script? O melhor servidor de brasileiros e do mundo jamais usariam isso. Se um plugins bem feito para isso, existe um plugin bem feito para isso, eu acho. E além... Ah, desculpa, eu tô olhando pra caralho, mal pra caralho, por causa que... Já são... deixa eu ver, olha a hora aqui, velho, uma hora da manhã, mas beleza. E além do mais, existe o N plugins para bloquear comandos feitos por gringos. Mano, cara, eu vou responder com duas respostas, beleza? Bom, a primeira resposta é o seguinte, que eu saiba, tem muita gente aqui na internet que não é programador, tá ligado? E não sabe criar plugin. Então, no caso, eles preferem mais utilizar esse script que é mais fácil do que simplesmente procurar aula de Java, que não vai ensinar especificamente o que eles querem, ficar um ano quebrando a cabeça para depois começar a criar. Essa é a minha resposta. E a segunda, é que simplesmente o script faz uma coisa que poucos plugins fazem, que no caso, ele junta todas as coisas que você quer em um plugin só. Um exemplo que eu vou dar para você aqui, meu campeão, é o seguinte, não sei se você sabe, mas você pode colocar o warp, tp, money, você pode colocar o sistema de spawn, home, eu já falei novamente, você pode fazer qualquer tipo de evento, você pode fazer um sistema VIP, você pode bloquear certas áreas, você pode fazer alguns efeitos com o script, você simplesmente pode fazer o anti-hack e anti-boot, claro, tem extensão para isso, você pode fazer um sistema de máquina, você pode fazer um sistema de money, você pode fazer muitas coisas com script, velho. E você me falando que simplesmente servidores grandes não utilizam isso. Mano, pesquisa direito que sim, servidores usam isso, só que simplesmente eles camuflam o que eles fazem, porque, não sei se você sabe, porque servidores grandes não deixam qualquer pessoa verificar quais são os plugins que estão utilizando. Um exemplo que eu vou dar para você, que eu conheço, tá? Que é o Cybecraft. O Cybecraft é da versão 1.5.2 e no servidor Skyward, ou é o full pvp, ele utiliza script, meu amigo. E vai dizer que o servidor tem 250 pessoas para 300 pessoas online. Ou vai dizer que aquele servidor é falido. Tá, vamos pegar outro aqui. O Miniplex, Miniplex, ele também usa script, meu amigo. Sim, o servidor é, usa script. Teve até um bate-papo lá no fórum, lá no Game Board, ou coisa assim, mais ou menos, que começaram a perguntar se por acaso o Miniplex é feito só de script, tá ligado? Porque o sistema dele é bem foda, tá ligado? E começou o troca-papo, querendo saber se é feito de plugin, o script, o servidor. Então, não é você que simplesmente vai falar quais são os servidores que vão utilizar o script, sim ou não. Nossa, se você ver como é a minha cidade aqui interna, é muito chata. Então, mano, não venha falando que servidores grandes, por aí vai, servidores brasileiros, vão não usar script. Mano, você tá lá pra verificar? Não, né, velho? Se você não sabia que simplesmente o script faz isso, quem é você, velho, pra falar que o script é uma merda, né? Vou continuar dando a minha resposta aqui pra você, amigo. Eu vou também aconselhar a galera a utilizar o script. Eu não tô utilizando porque eu sei configurar um servidor, tá? Mas vamos lá. Galera, é o seguinte. É uma dica que eu vou dar pra vocês. Toda vez que quando uma pessoa compra um servidor, os caras deixam o plugin limitado. Só que na realidade não é bem assim, gente. Quando você compra um servidor de 2GB, você pode colocar 20 plugins no seu servidor. Por que 20 plugins, AppCraft? Dependendo do plugin que você coloca no seu servidor, ele vai puxar muito ou pouco a memória. Lembrando que só são os plugins. Eu não tô contando com os plays. Beleza? Ok? Então vamos lá. Então. Desculpa. Tossa, lasca. Então. Beleza. Agora imagina só. Você bateu essa meta de 20 plugins. E você quer colocar mais algumas coisinhas. Tipo um evento. Um seta mito. Algumas coisas desse tipo. Então você vai ter que utilizar. Ou você vai utilizar o me command. Que simplesmente. Ele vai utilizar a mesma coisa. Mas não faz a mesma coisa que o script. Ou você vai utilizar o script. Então. Com certeza você vai lá pro script. Ou simplesmente você pode criar várias coisas dentro do script. Que vai poder utilizar no seu servidor, mano. Olha só que vantagem. Você vai ter um plugin. Que simplesmente vai fazer várias coisas ao mesmo tempo. E mano. Olha só que é fantástico. Como é mais fácil. Mas gente. Eu vou logo deixar uma coisa bem clara pra vocês. Script. Eu tô falando que é fácil de usar. Mas. Se você se aprofundar um pouco mais. Tá ligado? Tipo. Mexer por aí vai. Você pode criar um servidor todo. Teve um cara que entrou em live com a gente. Eu até duvidei desse cara. Eu tô duvidando ainda. Que ele ia conseguir fazer um servidor dele. Só de script. Tipo. Só script. Ele ia fazer isso, mano. Eu tô duvidando até agora. E eu não sei quem é esse cara. Mas eu quero ver servidor dele. Só de script. Tipo. Ele só vai ter as extensões. Do script. Pra melhorar. Mais ou menos. Tá bom? Então. Cara. Vocês vê. Gente. E se vocês ficam com essa dúvida. Qual é o melhor? Plugin e script. Quais são o melhor? Galerinha. Não existe qual é o melhor. Ou qual é o pior. Vocês vão ter que utilizar os dois. A qualquer momento. Porque simplesmente. Um vai ajudar o outro. Tá ligado? Ah. Mas. Se eu quiser juntar todos os plugins. Não. Você pode juntar. Não tem problema. Isso aqui vai perder tempo. É você. Porque. Quem tá ligado. Se você juntar todos os plugins. E fazer um só. Vai puxar muito mais memória. Porque é um plugin gigante. Pra caralho. Tá ligado? Juntando todos os plugins. Ao mesmo tempo. E vai ser um só. Isso é grande pra caralho. Entendeu? Então mano. Isso aí. Vou deixar com vocês. Nos comentários. Na minha opinião. O script. Vale muito a pena. Colocar no seu servidor. Não importa. Se é NetWover. Por aí. Vai lá. Lá. Sim. É importante. Você utilizar. Plugin. O script. No seu servidor. Nem que seja. Para auto. Mensagem automática. Ou trocar com os comandos. Gente. Utilize script aí. Beleza? Então. Tomara eu tenha respondido. Esse moleque aí. Como eu falei. Mano. Não leve esse vídeo. Como uma ofensa. Mas sim. Uma resposta construtiva. Parece que você viu aqui no canal. Com raivinha. Vamos dizer assim. Tipo. Ah. Eu não consigo utilizar script. Vou começar a atacar todo mundo. Eu aconselho você. Mas pesquisar. Sobre esse assunto. Bebi a água. Eu aconselho você. Pesquisar sobre o assunto do script. Dá pra fazer muita coisa. Que próprio Plugin não faz. Então mano. É o que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou. Dá um gostei. Inscreva no canal. E até mais. Tchau.